E aí galerinha, aqui é o BaixoEquimioYungo Vou falar pra vocês hoje como tá aí Fazendo a limpeza no seu disco Você não perde arquivos É apenas uma forma de deixar O seu computador com mais espaço Compactando arquivos É simples, vou mostrar pra vocês como faz Aqui é pra Windows XP Aqui vem em todos os programas Acessório aqui em cima Depois vem ferramenta do sistema E aqui limpeza de disco Aqui automaticamente vai começar A fazer Essa opagem, né Isso aqui vai demorar na faixa de uns 20 minutos É no meio, né Mas aí vocês podem, não interrompa Pelo amor de Deus, que isso não é muito bom É Não interrompa isso aí, né Aí quando concluir, vai automaticamente Vocês vão ver que o seu disco vai ficar com mais espaço E isso aqui vai sumir automaticamente Depois eu aconselho A desfagmentação do disco É isso aí Aqui é meus blogs, né Acesse aí Comentem Comentem, faça pedidos aí Tem muitos programas Muitos e muitos mesmo É Aqui no nosso canal, né Do YouTube Vocês podem estar Aqui, né Vindo aqui, ó Vocês fazem parte do nosso canal do YouTube aí, né É Inscreva-se Comente Compartilhe nosso vídeo aí Valeu Aqui, ó Abriu essa parte aqui, né Aqui são os arquivos que vocês vão deletar Mas isso aqui não é arquivos Que vai comprometer nada Você não vai perder nada É Só dar um clique aqui em Ok Vai aparecer na minha festa E aperta em sim E vai continuar a coisa Aqui vai Ir até o fim Depois que fazer Até o fim Vai sumir E depois o disco vai estar limpo De uma forma Bem Maneira Com grande espaço pra vocês Não esqueça de comentar Clicar em gostei E Publicar nosso vídeo aí Valeu